Fala, galera! Aqui sou eu, né? Bioling, professor de Biologia e Ciências Alex Anderson. Hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1, 2021, nono ano, Ciência, Semana 3. Gente, antes de começar a correção, né? Se inscreva aí no canal. Conta com a sua inscrição aí, nono ano. Bora se inscrever. Sua inscrição faz a diferença. Não se inscreveu ainda? Então agora é a hora, né? Deixa o like aí no vídeo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. O professor aqui vai fazer correção de PET durante o ano inteiro, hein? No nono ano, todas as matérias e todas as semanas. Então garanta seu 10 aí no PET que vale nota, né? Então ative o sininho pra você não perder nada. Então bora lá pra quem nos interessa, né? Que é a correção. Semana 3, nono ano, Ciências, Unidades Temáticas, Terra e Universo. Objeto de Conhecimento, Planeta Terra. Tema Planeta Terra, né, gente? Dá uma lida no seu PETzinho aí, né? Pra vocês ficarem aptos pra correção. Já leu? Então vem comigo. Atividade 1. A superlua é quando ela aparece maior e mais brilhante no céu. Esse fenômeno acontece quando a lua se torna cheia ao mesmo tempo em que chega a seu ponto de órbita mais próximo da Terra. Denominado? Então a resposta vai ser B, Perigeu. 2. Os eclipses solares são visíveis apenas em pequenas áreas da Terra. Já os eclipses lunares podem ser vistos em qualquer lugar da Terra em que seja a noite do momento do eclipse. Sobre esse fenômeno, leis afirmativas abaixo. 1. O eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra. 2. Durante o eclipse solar total, a Terra está na posição da penumbra da Lua. 3. Durante o eclipse solar parcial, a Terra está na posição da penumbra da Lua. 4. No eclipse total lunar, a Lua está na posição da penumbra da Terra. Então, né, gente? Estão corretas as afirmativas? A questão está errada. Tem que ser anulada, né, gente? Então, fala aí com o seu professor já, né? Porque ela está errada. As corretas são afirmativas 1 e 3. E não existe essa opção 1 e 3, ó. Não existe. Aqui diz, ó, 1, 2 e 3. Mas se você marcar essa, a 2 está errada. Então, ó, a 2 como está errada aqui durante o eclipse solar total, a Terra está na posição de penumbra da Lua. Não, né? Não é a penumbra da Lua. Então, está errada, hein, gente? A penumbra vai ser o qual? A parcial, que é 3. Então, está errado, né? Essa atividade aí. Avisa aí para o seu professor, tá? Atividade 3. Uma das consequências do movimento da translação terrestre diz respeito à duração do dia. Podemos afirmar que... Então, a resposta vai ser A, né? A duração do dia e da noite não é igual em todas as latitudes e em qualquer estação do ano. Olha só. A B e a C, ó, está inverter aqui, né? Olha a B. É no equinócio, o fenômeno que ocorre duas vezes por ano, que é a noite e o dia tem igual duração no hemisfério norte. Não, né? É no solstícios. E a C, ó. Durante os solstícios, que ocorrem 21 de março e 23 de setembro, temos dia e noite com igual duração, 12 horas. Aí é o equinócio. Se tivesse equinócio aqui, ó, escrito durante os equinócios, aí a C seria certa, mas não está. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Então é isso, gente. Chega mais o final de correção de PET 1 2021, do nono ano, Ciências, semana 3. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente. Garantiu só 10 Ciências, semana 3, agora, do nono ano? Bora acessar o playlist que está na tela. Tem correção de todas as matérias aí do nono ano, semana 3, PET 1 2021. Bora garantir 10 também nas outras matérias, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Bons estudos.